Fala pessoal, João, tá beleza? André, tudo bem? Vamos usar mais umas perguntas de vocês hoje feitas na aba Comunidade do YouTube. Então deixa aquele teu like, é muito importante deixar likes no vídeo e ativar o sininho. Partiu! Primeira pergunta aqui do Ploscher. Qual a perspectiva financeira para quem quer comprar uma RTX esse ano? Acha que os preços vão baixar ou só tendem a subir cada vez mais? Hoje, no dia que estão gravando o vídeo, a tendência é que ela suba mais. O dólar tá 4 em 10, né? O dólar tá subindo, os próximos lotes vão chegar, acho que é mais caro. Não ia baixar? Bolsonaro ia botar o dólar de 2 reais? Cara, só vai dar para te comprar uma RTX mais barata se a reforma da Previdência aprovar. É a única maneira de isso acontecer. Ou se a AMD lançar uma placa muito boa e mais barata e a tendência tem que baixar 200 dólares na placa. Eu acho mais fácil a reforma da Previdência aprovar. Eu acho mais fácil aprovar a reforma da Previdência do que a AMD lançar o Produriano. Ou a Intel chegar detonando com uma placa de vídeo super top. Mas conhecendo a Intel, não. Vai ser mais caro que a Nvidia. Isso é mais improvável. A ideia de que bota uma coisa improvável, que a AMD lança uma placa melhor. Aí tu bota uma coisa mais improvável ainda, que é a Intel começar com a primeira placa dela ser melhor do que... Só existe essas possibilidades de a RTX baixar, porque não tem loja. Mas já baixou, cara. Eu estava pagando 10 mil no lançamento. Baixo, tu começou a pagar 8 depois e agora tu já está comprando por 6. Vou falar de onde é que está barato. Porque eu ganhei duas de graça. Em 2018 tu está pagando 6 agora, então já baixou bastante. Está barato. Baixou 4 mil já desde o lançamento. Eu vendo as minhas por 8 se quiser cada uma. Dá 8 mil, mas é? É, 8 para cada um. Não? Eu ganhei as duas. O Max Souza mandou aqui a pergunta. Com avanço da tecnologia Wi-Fi, hoje em dia ainda é preferível jogar com internet via cabo? Pois algumas placas-mães gamers vêm com Wi-Fi embutido, assim sugerindo o uso Wi-Fi para jogos. Vale a pena usar Wi-Fi sim? Não. Sim. Porque assim, cara, dependendo do teu dispositivo Wi-Fi, ela nem vai ser compatível com a tua internet. Eu tive um problema de primeiro mundo agora nos últimos tempos, que eu estava utilizando os meus dispositivos Wi-Fi no meu computador e não pude, porque eu botei minha internet de 330 MB lá em casa e o meu dispositivo só funcionava até 80 ou 100, alguma coisa assim. Um dispositivo Wi-Fi. Nós tivemos um problema diferente na loja. Como é que foi o problema diferente aqui na loja? O cabo estava limitando a internet, que era só de 100 MB. E deu dispositivos Wi-Fi que vão comprando em alguns computadores da chip art, aceita a internet e não deu mais problema. E aí? Então, resumindo, cada caso é um caso, mas o Wi-Fi... Wi-Fi tem o ping. Eu estava jogando na Wi-Fi... Eu só uso Wi-Fi. Quanto que estava? 26 MB, sei lá, uma parada assim. E no cabo ficou 22 MB, sei lá, uma parada assim. Mudou a jogatina completamente. Mudou completamente. O kill rate subiu, tudo melhorou. Tipo, 4 MB mudou de diferença, mas mudou completamente. A história é, se tu for usar no Wi-Fi, não fale para ninguém que você usa no Wi-Fi, porque eles vão entrar na tua casa e matar a tua família. É, vai dar rolo. Porque todo mundo fala que Wi-Fi não, Wi-Fi não. Eu só uso Wi-Fi em casa e pronto. É. Eu uso cabo, mas porque eu tive que botar... Eu usava uma daquelas USB Wi-Fi. Sim, mas aquela tua também, né? Ah, 5 anos já. Era 100 MB o limite dela. Era 100 MB. Mas é que tá, quando eu passava de 100, explodia o bagulhinho, caía a internet. Eu voava fora da USB. Não, é que eu estava com uma internet de 80 barra 80, estava super suça. Sim, tem que ter esse cuidado. Botei o pacote de 300, tive que puxar cabo. É a mesma coisa se a tua internet ser 300, tu tá pagando de rede 100 só, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso, mas resumindo, boate cabo. O Aprendiz BR, o que vocês acham sobre comprar peças usadas? De novo isso? Usadas? A gente já respondeu sobre isso, Jonathan, mas vamos comentar um pouco mais do que o mercado de usados, Jonathan, o mercado de usados tá bombando. Tem RX bombando. Porque as RX saiu da mineração agora e tem RX no mercado, agora tá foda, cara. A gente já comentou sobre algumas coisas, sobre isso, cara, e a questão é, você conhece a pessoa que está vendendo esse produto? Você sabe onde é que essa pessoa mora, caso você precise ir lá fazer uma visita surpresa? Uma visita de cortesia? Sabe? Tipo a federal entrando pela janela? É que a questão do usado tem toda a complicação da garantia depois, né? Se tu não conhece quem tu tá comprando, tem empresas que só dão a garantia pro cara que comprou com a nota fiscal. Tu vai ter que estar no homem dele, então. Essa é a questão de saber de quem tu tá comprando o negócio, né? E se passar por outra pessoa, a falsidade ideológica, isso dá cadeia? Cara, dá pra comprar? Dá. Eu geralmente pego meus produtos que eu cuido muito bem e vendo. Sim. Tem uns parasitas que vivem na minha sombra, que vivem comprando meus produtos usados. Grande abraço pro Eduardo. Mas aí sabe de quem tá comprando, né? Mas sabe de quem tá comprando, sabe que tem garantia, sabe que tem isso, sabe que tem aquilo, é aquele negócio todo, cara. Se você não sabe quem é esse... Eu nunca entraria num anúncio de uma pessoa avulsa, que fez em algum site aí... Aleatório. E compraria um bagulho usado de uma pessoa sem procedência, sem nota fiscal, sem garantia, sem nada. Quantas vendas feitas? Primeiro. Esse tipo de produto, mesmo se for 50% do preço, não vale a pena, em hipótese alguma. Agora, PC de um amigo teu. Ah, ele tá vendendo porque ele tá trocando, ele é meu amigo rico, ele é meu amigo louco que troca de PC todo ano. E ele tá vendendo PC que ele pagou X, ele deu um descontinho ali, pá, não sei o que, bopa, e tu vai fazer um bom negócio? Compre. Mas compre de pessoas que você conhece, pessoas que você confia. Procedência, né, é muito importante nesse segmento. Tanto nos novos, né? Como a gente mora num país onde a economia é muito boa, né? A gente sempre nota isso. Tem pessoas carimpando preço o dia inteiro e às vezes... Direto. Preço, 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 preço. Ele acha uma parada lá que é um negócio da China. Compra, o negócio estraga daqui a uma semana, ou vem estragado, ou leva um golpe, ou dá um... E esse cara se desanima. E esse cara se desanima de ter um PC gamer, ou se desanima de entrar naquilo, cara. E realmente é complicado, cara. Então a questão é... E os golpes estão voando na internet também. Esse negócio é usado, né, cara? O Bitcoin tá bombando. Negócio usado, tem que estar ligado que tu tá comprando aí. É, cara, exatamente. Então se você conhece, compra. Se você não conhece, não compra. Porque não vale o risco, entendeu? Vale o risco? Vale o risco. Se der tudo errado de eu perder aquele dinheiro, não vai fazer falta pra ti. Mas acho que daí o cara nem compraria usado. Nem compra usado, se o dinheiro não faz falta. Então é essa a questão. Abra o olho, pesquise, dê uma verificada aí, cara. E já era. Bom, pessoal, era isso aí então no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário que é extremamente importante. Se você quiser comprar um computador da ShipArt, que é um computador gamer, com volta fiscal, garantia, suporte. Links na descrição. Valeu!